MÚSICA Eu tenho um time pra torcer, sou do Rio Grande do Norte E com o meu grito a emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer, sou do Rio Grande do Norte E com o meu grito a emoção fica mais forte Não tem nada igual a ver meu time jogar no campeonato potiguar Eu só respiro o futebol, vou no estádio, na torcida, faça chuva ou faça sol Se é pra chorar ou pra sorrir, ponto a ponto, jogo a jogo, lance a lance a decidir